Um policial negro fazia uma palestra em São Paulo, quando um hacker invadiu o telão disponível no evento e começou a postar frases, insultos racistas. E isso, é claro, provocou uma indignação no policial e também em pessoas que estavam assistindo aquela palestra. Foi um momento de provocação e humilhação que exige uma reflexão. Por que o Brasil continua afundado nesse racismo que busca, por todos os meios, se manifestar? É uma longa história de um país que teve escravidão até as portas do século XX e que constituiu um processo de saída da escravidão com base em discursos racistas sobre a substituição de uma suposta raça inferior por outra que seria superior. Há toda uma narrativa, uma retórica, uma construção que afirmou o negro como inferior. Isso se capilarizou, isso se disseminou, isso está introjetado em muitas mentes. E ainda não se faz o suficiente para desmontar essa construção. O combate ao racismo é frágil no país. Ele precisa ser intensificado e precisa, na verdade, se transformar em matéria escolar de primeira ordem. O combate ao racismo precisa estar entranhado nos currículos, nas aulas, em tudo aquilo que se faz no ambiente escolar para, por esse meio, conseguir constituir um novo imaginário. Talvez esse seja o termo fundamental a utilizar. O imaginário é uma percepção da realidade. E essa percepção, quando forjada de modo inadequado, se perpetua. Ela não se desconstrói de um dia para outro, até porque ela é atualizada. O primeiro ponto fundamental para começar essa transformação é o reconhecimento de que o Brasil é um país racista. Claro, não são todas as pessoas que são racistas no Brasil. Mas o racismo é forte, intenso e profundamente capilarizado no país. Ele viralizou e ainda não foi extinto. Está muito, muito longe dessa extinção. O combate ao racismo passa por inúmeros fatores. A começar pela invalidação de qualquer atitude cotidiana que possa ser afirmada como brincadeira, como algo supostamente carinhoso, como não tendo intenção racista. É uma questão de vocabulário, de terminologia, de atitude, de posicionamento. Não é mais possível que um policial negro não possa dar uma palestra sem ser ofendido diante de todos com palavras absolutamente insuportáveis. Isso diz alguma coisa sobre o Brasil. Isso diz muito sobre a nossa história. Isso revela, desvela, mostra o imaginário brasileiro. É algo que não se contém. É um vazamento. É algo que transborda. E que só vai mudar pela educação, pela crítica e pela punição. É preciso ser implacável. Tomara que o culpado ou os culpados por essa agressão em São Paulo sejam identificados e punidos. Racismo, homofobia e machismo estão entre os principais males que assolam o país e que precisam ser combatidos diariamente. Não é mais possível que o culpado ou o país que assolam o país que assolam o país que assolam o país que assolam o país. Não é mais possível que o culpado ou o país que assolam 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 o país.